Esse é o Brás, esse é o Lago da Concórdia, agora 18 horas, exatamente 18 horas A galera toda indo pro trabalho, essa galera que tá cruzando aqui, tá indo pra pegar o trem Aqui é esquerdo, o Lago da Concórdia Aqui é esquerdo o pessoal que vai vir lá do Brás, lá da região Da João Tadoro, da Banladário, da Rua Tires E aqui, o pessoal no Lago da Concórdia Cada um esperando o seu transporte, outros indo pra pegar o trem Aqui essa galera imensa aqui, tá vindo, tudo em direção à estação de trem, do metrô Essa é a Avenida Rajapestana Aqui estamos sentindo aqui, Penha, à esquerda lá, no sentido centro Hoje é 15 de agosto Estamos também nos dirigindo pra casa Estamos encerrando nossos trabalhos hoje aqui no Brás Vamos deixando essa, aqui a Rua Maria Maculina A nossa esquerda Aqui bastante policiamento aqui pra combater Os camelôs nas calçadas, deixar as calçadas mais livres Como você já nota que realmente está mais livre Um camelô ou outro, mas isso já não impede Né, a calçada Mas é isso São Paulo, essa megalop Você sabe que é entre as quatro maiores metrópoles do mundo Nós somos a terceira Eu não sei qual posição Se estamos aí Atrás de México, Nova Iorque, Tóquio Nós somos entre as quatro Cidade do México Nova Iorque Tóquio E nossa magnitude imensa Grande São Paulo Com 12 milhões E acho que aproximadamente 500 mil habitantes Nesse imenso São Paulo Aqui ainda estamos na Avenida A Raja Pestana Já praticamente A Céus Garcia Essa Céus Garcia começa por aqui Aqui a nossa esquerda A Igreja Universal do Reino de Deus Toda apagada Que mais aqui a frente Vamos deparar O Templo de Salomão Aqui estamos na Avenida Céus Garcia Aqui a nossa direita A Igreja São João Batista E a nossa esquerda O imenso Templo de Salomão Estamos na Avenida Céus Garcia Olha Magnitude o templo Gigantesco, né? Essa é a Avenida Céus Garcia Estamos aqui na região do Obras Já virando para O bairro do Belém Aqui as bandeirolas Que fica aqui na lateral Do Templo de Salomão E aqui vamos em frente A noite está caindo Agora 18 horas 6 minutos Vamos em direção A Zona Leste São Miguel Paulista Esse que eu vos falo No escuro Porque é noite Um abraço a todos Bom dia Boa noite a todos